Eu me lembro que antes, bem antes, o Manuel Carlos, ele estava adaptando o tempo e o vento, ele queria fazer, e me convidou para fazer o Capitão Rodrigo. Tomando um café, aí ele falou, eu estou adaptando o tempo e o vento, queria muito que você fizesse o Capitão Rodrigo. Eu falei, opa, vou adorar fazer. Não sou escravo, nem português, para ficar o dia todo em casa vendendo alho e cebola. Quero voltar a correr esse mundão, correr o continente. E uma responsabilidade, você fazer o Capitão Rodrigo e você não ser gaúcho, é uma responsabilidade muito grande, porque o Capitão Rodrigo é o herói gaúcho, o grande herói brasileiro e um herói gaúcho. Eu me lembro que eu era muito cobrado na rua, lá no Rio Grande, as pessoas diziam para mim, tu vai fazer o Capitão Rodrigo? Eu falo, cuidado, tu tens que ser muito macho, hein? Me ameaçavam, eu falo, pode enxergar, eu sou macho. Ou bem menos que isso. Já escrevi a faca, a primeira letra do meu nome, na cara de um canalha. Então tinha um grande receio de fazer o Capitão Rodrigo por causa dessas coisas, porque eu também já tinha passado a idade. Mas tudo bem, fiz e enganei. Até os mortos gostam de minha viola. E gostei muito de ter feito e eu acho que a obra ficou muito bonita e fez muito sucesso. Saudações, senhorita. Meu nome é Rodrigo. Capitão Rodrigo Cambará. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.